E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como transferir os seus contatos do Android para o iPhone, iOS. Bom, eu vou ensinar aqui como fazer pelo computador, mas em breve eu vou ensinar a fazer tudo diretamente pelo seu Android e pelo seu iOS. Bom, primeiramente você vai precisar que os seus contatos estejam salvos na sua conta da Google. Normalmente essa função já ativa automaticamente quando você está no Android. Coloca uma conta nele. Toda vez que você cria um contato lá no Android, ele já salva na sua conta. Bom, depois você vai precisar acessar esse site aqui, ó, contacts.google.com. Quando você acessar esse site, ele vai pedir pra você logar com a sua conta. Você vai logar com a mesma conta que está no seu celular Android. No meu caso aqui já está logado e estão aqui todos os meus contatos. Então pra gente exportar todos esses contatos, no meu caso aqui é 212. Você vai clicar aqui em exportar. Nessa janelinha aqui, você vai clicar em vCard dos contatos do iOS. Aqui você seleciona todos e depois clica em exportar. Aqui você vai salvar em algum local aí. Vou salvar na minha área de trabalho e salvar. Bom, você já salvou em um arquivo todos os seus contatos. Agora o que você vai fazer? Você vai acessar o site iCloud.com. No meu caso aqui já logou direto na minha conta do iCloud. Porém, você precisa de uma conta do iCloud pra poder iniciar no iPhone. Caso você não saiba. Se você quiser baixar o aplicativo, essas coisas, você precisa de uma conta do iCloud ou iCloud. Então você vai logar com essa conta. É gratuita, é de graça. E quando você acessar o site iCloud.com e entrar na sua conta, você vai clicar aqui em contatos. No meu caso aqui não tem nenhum contato na minha lista do meu iPhone. Bom, vou mostrar aqui na telinha ao lado, a tela lá do meu iPhone. Aqui na opção de telefone, contatos. Como vocês podem ver, não tem nenhum contato. Então, aqui no computador, eu vou clicar aqui nessa engrenagenzinha. No site iCloud.com. E clicar aqui em importar a vercard. Aqui eu vou escolher aquele arquivo que a gente baixou. Tá escrito contact. E clicar em abrir. Ele vai começar a importar todos os seus contatos. E ele deu só um erro aqui. Alguns contatos não foram importados. Só cinco só. Deve ter sido algum erro de informação dentro do contatozinho. Mas sem problema. O resto, tudo foi. 207 contatos. E vou clicar em OK. E como vocês podem ver, na minha tela lá no iPhone, já carregou todos os contatos. Então pessoal, é isso aí. Infelizmente você precisa de um computador pra fazer isso. Tem como fazer pelo celular, mas dá muito mais trabalho. Porém, assim que eu fizer, eu vou deixar o link aqui na descrição de como fazer direto de um celular para o outro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo pra mais pessoas que querem saber. E valeu!